Dicas para pescaria de corimba, ingredientes baratos, fáceis de achar, dicas simples de entender Alá pescadores e aventureiros, tudo bem com vocês? Eu sou Valdecir, ela, Adriana E hoje gente, vamos ensinar pra vocês Um monte de duas pessoas pediu, falei o que ia falar A massa de corimba pegadeira Quem vem acompanhando os vídeos viu aí, na última semana a gente postou, né Bem? Isso, tem dois vídeos aí de corimba, só corimba gigante Nós fizemos testes com essa massa e hoje o marido vai ensinar pra você, amigo pescador e pescadora também Como fazer uma massa top pra pescar corimba, gente É isso aí pessoal, vou ensinar vocês a fazer a massa e vou dar algumas dicas importantes pra pesca de corimba também Então, bora fazer a massa Só aqui mostrando pra vocês os ingredientes Um dos ingredientes principais, tá aqui ó É a ração de coelho Porém, essa ração aqui, ela tá granulada Você vai precisar transformar ela em farinha Como que eu faço isso? Eu tenho um moedorzinho aqui, eu vou lá e moio ela, já vou mostrar aqui como que ela ficou Pra você ir na sua casa, pode utilizar o liquidificador, mixer Você vai arrumar briga com a sua mulher, porque vai ficar cheirando lá Melhor utilizar um equipamento já mais antigo Tá bom? Então, a ração de coelho, ela tem que ficar nessa condição Então ó, ração de coelho, farelo de arroz Só que tem que ser pessoal, ó, bem fininho Às vezes onde você vai comprar, ele vai tá mais grosso, tem que ser fininho Quirelinha, farinha de trigo pra dar liga E a essência de banana Isso aqui nós vamos comentar mais sobre ela aí durante o vídeo A medida pessoal, é um por um Um de cada Bom pessoal, você vai pegar os ingredientes E despejar tudo numa bacia Ração de coelho Farelo de arroz Aquirelinha Ó, a quirelinha é bem fina E a farinha de trigo Vamos misturar tudo Mexe com a mão mesmo, com a colher O que você achar melhor Mas tem que misturar tudo É isso aí pessoal, ó A massa já tá misturada Agora a gente vai acrescentar água Em questão da água, pessoal Muitos falam que tem que ser água do rio Água da lagoa Não precisa Pode ser água de casa, tá Não tem problema Não vai impactar em nada Na sua pescaria Não coloca muito de uma vez Vai colocando aos poucos E maçando Vamos chegar num ponto que eu já vou explicar Coloca um pouco E vou mexendo Temos que deixar a massa, pessoal Uma farofa Mexe bem Pra quem não assistiu Nós vamos deixar aqui no card pra vocês Na parte de cima E na descrição também O link dos dois vídeos Que a gente pescou demais Gente, eu peguei a maior O maior peixe da minha vida Foi um curimba De 50 centímetros Algumas pessoas também conhecem pelo nome de curimbatá Olha que coisa mais linda que vai ficar na massa Gente Não colocar muita água Viu, pessoal Vai colocando aos pouquinhos E vai mexendo Ela tem que ficar uma farofa Ela já tá chegando ao ponto É, ó, vocês viram A gente pegou medida de copinho Copinho descartável de 100ml Pra ficar bem fácil Reproduzir, tá? Aí, pessoal A quantidade A proporção de massa Que você quer fazer Aí você aumenta a receita Diminui a receita Eu fiz um copinho E vocês já vão ver aqui O tanto de massa Que vai dar Então, aí A sua necessidade Você aumenta Ou diminui a receita A massa chegou É isso aqui que tem que ficar Tá vendo, ó Um farofão úmido Pronto Depois que tiver esse farofão Agora vem um ingrediente Importante Essência de banana Esse daqui, pessoal É muito importante Quanto que eu for pôr? Pra esse tanto de massa, pessoal A tampinha do vidro cheia É o suficiente, tá? Eu uso uma tampinha dessa Pra essa proporção de massa, tá? Essa aí é a minha medida Jogou a essência Mistura aqui o farofão Tá muito cheirosa, pessoal Muito cheirosa essa massa Muito boa Farofão pra curimba Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês O chuveirinho que eu uso E o tamanho do anzol Eu uso o chuveirinho Com três anzóis Olha o tamanho do anzol Que eu uso, ó É bem pequeno Ó, pessoal Ah, eu não sei fazer o chuveirinho Como é que eu faço? Eu compro E a hora que eu vou comprar Vou deixar uma dica pra vocês Tem chuveirinhos Que é uma linha Isso daqui, ó Não gosto dos de linha Porque ele enrola muito Ele embola Eu compro esse Que ele é um cabinho de aço Ele fica assim, ó Tá conseguindo focar? Sim Ele fica assim, ó E ele não embola os anzol Então é muito fácil De trabalhar com ele Aí, ó Pessoal Você pega o farofão, ó Tá vendo? Tá úmido Você vai amassar Ó Já vira Vira um grude Vira uma liga, ó A farinha de trigo Deixa ele assim, ó Ó Um grude Faz a bola do tamanho Ideal o tamanho de um limão, né? Coloca no chuveirinho Aí, pessoal, ó Coxinha pronta Pode arremessar Pode jogar Não vai sair da mola Muito bom De isca Pro anzol A gente já comentou Num vídeo anterior Vamos falar de novo Fígado de porco Mas por que fígado de porco? Ele é mais resistente Ele aguenta mais no anzol Pedacinho, pessoal Pequenininho Não vai apanhar um pedação grande Que não dá certo Pedacinho pequenininho De fígado no anzol E tá pronto A sua isca Pra curimba Cada um tem uma técnica, pessoal Tem gente que pega o anzol E enfia no meio da massa Eu não enfio Massa na molinha Anzol dos lados Com fígado de porco Ou tripa de frango Ah, onde eu vou achar tripa de frango Pra comprar? Nas casas de ração Que vende isca Vende chuveirinho Eles vendem também a tripa de frango Duas iscas aí Boa pra curimba Fígado e tripa As últimas curimba Que pegamos aí nos vídeos Elas foram pegas Todas no fígado Onde eu acho Fígado de porco? Vai no açougue Lá, pergunta pro rapaz Ele sempre tem Fígado de porco guardado Pedacinho pequeno no anzol Pessoal Agora eu vou dar Algumas dicas Importantes Na pescaria de curimba Fez aqui A coxinha Colocou o fígado de isca Arremessou No mínimo Meia hora Eu deixo lá No mínimo meia hora Eu não recolho antes No máximo Uma hora Essa é uma dica importante Não fique jogando Tirando Jogando Tirando Não Joga No mínimo meia hora Pra olhar Mais uma dica Importante Na pescaria de curimba Você arremessou A primeira vez No local Quando você recolheu Que você olhou Trocou a massa Trocou a isca E for arremessar de novo Procura arremessar Mais próximo Do primeiro local Possível Pessoal Você arremessar Uma vez aqui Uma vez lá Outra vez lá Você esparrama a massa Pra todo local Importante É jogar sempre No mesmo local Que vai ficar Cevado Aquele ponto E com a massa Se soltando Sempre no mesmo local Os peixes vão se juntar Tudo naquele local Por isso é importante O arremessar O mais próximo possível Do mesmo lugar Sempre Mais uma dica importante A vara Pra pescaria De curimba Ela não pode ser Uma vara De ação dura Uma vara dura Ela tem que ser Uma vara De ação média Pra macia O que é uma ação média Macia? É uma vara Mole Só mais uma dica importante A hora que o curimba Encostar A ponta da sua vara Vai começar a fazer isso Ó Quando estiver fazendo isso Você não fisga Não faz nada Deixa paradinho Porque a hora que ele pegar Ele vai fazer isso Ó Pessoal Outra dica importante Não fisga muito forte E não fica dando Aquele monte De fisgada Não É uma fisgada leve E depois Só controlar ele Na frição E trazendo devagarzinho Porque senão O anzol Rasga a boca dele E ele vai embora Você perde o pescado Vocês viram aí No último vídeo Que a gente vai deixar O card Aqui Nunca sei no tal card No último vídeo Vocês viram aí Que a esposa fisgou O curimba De 50 centímetros Vocês viram Que ela foi Administrando Ele correu bastante Na água Abriu o anzol E não escapou Porque a gente Administrou bem Não forçou Trabalhou a frição Aí tirou o belo Do curimba Da água E agora Nós vamos mandar Abraços Para vocês Amigos pescadores E aventureiros Para você Que quer que mande Abraço É só deixar aqui Nos comentários A cidade De onde você é E o seu nome Então vamos lá Estou aqui Com a cadernetinha Ari Martins Campo Grande Mato Grosso do Sul Jair Cordeiro De Jundiaí São Paulo Giuseppe Assi De São Carlos São Paulo Nosso vizinho Celso Oliveira E família São Carlos São Paulo Também nosso vizinho Wilson Angelo E Belão De São Carlos São Paulo Também nosso vizinho Laurito Lima De Dourados São Paulo Rafael Fischio De Vinhedo São Paulo Sueli Basaglia De Boa Esperança Do Sul São Paulo Espero que eu tenha Falado Certinho Vertinho Fischio De Americana São Paulo Sintam-se Todos abraçados Pelo Pescaria E Aventura E Aventura Eu e Ela Tem palavra-chave Dicas Bom pessoal Então é isso aí Essas foram as dicas Bora botar em prática Vai lá pescar Vem aqui nos comentários E diga Deu resultado Foi boa Peguei Deu alguma coisa Que eu não entendi E a gente explica Aí nos comentários Então fiquem com Deus Um abraço No coração De cada um de vocês Do Pescaria e Aventura Palavra-chave Para esse vídeo Dicas Tchau Tchau